Salam Aleikum rapaziada Então, separei esse desenhinho aqui pra mostrar pra vocês Como a gente aplica uma textura no Photoshop Então mano, é muito barbada Olha só, a gente tem que ter sempre o nosso desenho separado Aqui eu já deixei separado dentro de cada grupo Eu criei o traço, né? Criei a pintura verde E o verde fraquinho e o branco, beleza? Ah, peraí que o verde fraquinho tem que subir só mais um pouquinho aqui, beleza Então é o seguinte rapaziada Olha como é simples A gente vai na internet agora E vai procurar aqui, vamos botar aqui ó Uma textura metal Textur Metal texture, ó Sempre procurar por palavras em inglês, tá rapaziada? Que isso ajuda muito Porque o Google, né? Ele procura as palavras gringas melhor, né? Ele tem, sei lá Eu não sei explicar direitinho Mas eu acho que é melhor tu procurar em inglês Tem mais chances de tu encontrar em inglês Do que tu procurar em português e não achar, tá ligado? Então vamos dizer que eu gostei dessa textura aqui, ó Eu botei pra procurar ferramentas Tamanho grande Aí abri ela aqui E vou clicar aqui ó, de direita E vou copiar a imagem, beleza? Vou lá pro meu Photoshop E eu quero botar essa texturinha nesse verde escuro, ó Então eu vou vir aqui Dentro do grupinho que eu criei Vou dar Ctrl V Beleza Aí agora o que eu posso fazer? Tem dois jeitos Ou eu posso segurar o Ctrl E vir nessa forma de baixo ali, ó Clicar aqui Ele vai fazer a seleção da forma, ó Como vocês podem ver Aí agora eu venho aqui, ó Na máscara E vou clicar Ele vai botar na máscara, beleza? Aí agora o que eu poderia fazer? Eu poderia desmarcar aqui Essa minha correntinha E daí eu consigo diminuir A forma que tem dentro, ó Sempre pelos cantinhos Pra manter a proporção, ó Então eu consigo diminuir aqui Botar do jeito que eu quero Vou dar uma giradinha Beleza Vamos dizer que é isso aqui Opa Vamos dizer que é isso aqui que eu quero O que eu vou fazer agora? Posso bloquear de novo o cadeadinho E agora eu posso vir aqui nos modos de mesclagem, ó E agora eu posso botar aqui E ir testando qual textura que eu quero deixar, ó Vamos deixar essa daqui escurinha mesmo Então eu deixei ela linear burn Poder testar todas as outras, ó As outras texturas E eu vou optar por deixar a linear burn Beleza? Agora eu vou lá no verde fraco E vou pegar uma outra texturinha Pra não ficar igual, né? Posso fechar essa daqui Vamos pegar uma outra textura agora, rapaziada Essa daqui, ó Vamos ver Vamos ver Abriu Ah, essa aqui tá com marca da água Cuida pra não pegar texturas com marca da água, mano Senão o seu desenho fica muito amador O negócio é Ó, vamos ver Carregou Não tem marca da água Então peguei Copiei Ctrl V Ó, trouxe ela aqui pra dentro Agora eu vou ensinar outro jeito de tu fazer a máscara Ao invés de tu pegar a seleção aqui, ó Tu simplesmente segura o Alt Entre as duas camadas, ó Segurei entre as duas camadas Ele já pegou a seleção Aí essa daqui Eu não vou diminuir Eu vou deixar nesse tamanho Aí agora eu só vou pegar aqui Vou vir no modo de mesclagem E vou ver qual que eu quero deixar, ó Vamos ver Vou deixar esse aqui, ó Hard Light Beleza? Aí agora A gente vai pegar Uma textura De nuvens Pras nuvenzinhas lá em cima Aqui eu tô ensinando como a gente aplica a textura, tá? Não é que vai ficar Realismo e tal O realismo é muitas vezes A gente utiliza texturas, né? E brushes Mas aqui a gente tá aprendendo mais a usar ferramentas das máscaras Pra criar essa aplicação de texturas Então selecionei aqui agora o céuzinho Vou lá no branco agora, ó Lá no branco E Ctrl V Agora eu vou segurar o Alt entre as duas camadas, ó Ele criou uma máscara Posso deixar ali, ó Umas nuvenzinhas Talvez eu poderia diminuir um pouquinho, ó Diminuir um pouquinho Aqui no olho eu não vou botar nada Na real eu poderia criar Porque essa camada do branco Ela é tanto do olho quanto da nuvem lá em cima, ó O que que eu poderia fazer? Posso criar uma camada em cima Seguro o Alt pra ela continuar pegando só nessa camada branca E agora eu vou vir com o cinzinho aqui, ó Pra dar uma leve... Opa Vou usar esse brush esfumaciado, né? Sempre que tu quiser fazer algo suave tu usa o brush esfumaciado Ó, então criei uma sombrinha bem de leve aqui desse lado Vou criar outra camada Alt de novo Pra ela continuar alinhada E vou criar uma sombra aqui, ó Só que agora ela pegou Esse lado do olho que eu não queria que pegasse, né? Por isso que eu criei duas camadas Porque agora eu consigo vir aqui, ó E apagar esse lado, ó Eu quero deixar só naquele lado a sombra, ó Porque aqui nesse olho eu já apliquei a sombrinha do lado direito Então, agora só pra gente finalizar Vamos procurar uma textura Procurar aqui uma textura que eu acho bem bacana Que é de cimento queimado, ó Eu utilizo bastante essa texturinha Tá até lá nas minhas pesquisas É uma texturinha meio de chão, tá ligado? De... de... de parede Ó, essa daqui, ó Copiar Vou lá no meu verde agora, ó Que é no fundo No background, né? Posso aplicar aqui, ó Então a gente aplicou texturinhas Óbvio que eu estiquei, ela ficou zoada pra caralho, né, mano? Aí o cara pode vir e dar umas gambiarra aqui, ó Storage Wave Ó, dá uma avacalhadinha na textura Vamos ver, ó Então, é um fundinho, né? Mas A teoria é praticamente essa Cria máscaras E muda o modo de mesclagem Aqui de cada camada, ó Beleza? Então é isso, rapaziada Se tu gostou desse vídeo Deixa o like Compartilha Mano Me segue lá no Insta Que lá eu tô publicando várias dicas de design Ilustração Tudo Tudo que eu publico Relacionado aqui ao canal Primeiro eu publico lá Então segue lá Palestino Oficial Tamo junto, rapaziada E é nóis Salam Aleiku Tchau 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 Tchau